E aí galerinha, aqui quem fala é o Caio e a galerinha hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje o vídeo aqui estamos para mais um vlog né, faz tempo, eu sempre falo isso, faz tempo que eu não trago vlog É porque eu não trago mesmo, eu sou um vagabundo, aqui eu deixo de trocar de mão né Mas eu sou um vagabundo, eu não trago vlog galera, eu sei, desculpa, a galera pede bastante pra eu trazer vlog Bom, no vídeo de hoje galera eu queria debater algumas coisas com vocês Por exemplo, a galera, eu conversei com o pessoal do Twitter né, eu troco uma ideia com o pessoal do Twitter E eu perguntei galera, qual novas séries vocês queriam, além dessas séries, qual outros jogos vocês querem E o pessoal me mandou bastante, eu gostei de várias dicas, eu vou até usar umas delas Que foi o seguinte, a galera pediu bastante GTA V, só que eu não tenho como gravar ele Eu preciso de uma placa de captura, eu já vou arranjar uma placa de captura pra poder gravar ele Também do Twitter me deu a ideia de trazer vlogs, mais vlogs, junto com meu irmão, respondendo perguntas e essas coisas Então eu vou, esse vídeo é mais pra perguntar pra vocês, o que vocês querem pessoal Caso vocês querem vlogs com meu irmão, ou caso vocês querem outro tipo de jogo Ah calma aí, faz, vai em Famous, vai em Famous ou Infamous Fica a dica aí, eu não sou um inglês, mas é isso aí Mas o que vocês querem, é isso que eu quero perguntar de vocês né Basicamente eu não tô fazendo isso aí, eu não tô fazendo esse vídeo só pra falar disso Mas eu quero perguntar pra vocês o que vocês querem no canal de novo Lembrando que a série de Minecraft não vai acabar, Gmod, eu vou voltar com o Gmod Que vai vir novos modos aí que eu quero trazer pra vocês, eu quero mudar um pouco o Gmod também Que é bem legal Outra coisa que eu queria também falar nesse vídeo É que pra você que não sabe, dia 1, 2, 3 e 4 eu acho Dia 1, 3, 1, 2, 3, 4 De março, é março, deixa eu ver aqui que dia é É de maio, opa, voltando aqui De maio, dia 1, 2, 3 e 4 de maio Vai acontecer um evento chamado X5 Arena Ou X5MA Mega Arena, tanto faz galera Que vai ser um evento que vai ter, o objetivo vai ser um campeonato Assim, vai ser campeonato de vários jogos Como por exemplo League of Legends, essas coisas E eu queria chamar vocês, caso vocês quiserem ir, né, quiserem, quiseram Quiserem, quiseram, quiseram, quiseram É, quiserem ir, pode ir lá aqui que vai estar eu, a Malena, o Spock, o Autente Vai estar o pessoal legal aí, os youtubers Caso você quiser saber quem vai estar lá no evento Vai ter o site aí embaixo, vocês podem clicar, tem lá ó Youtubers, aí vocês podem ver quem vai e tudo direitinho Pra ver se tem alguém que você gosta também, que vá, né Pode ser que você não goste da gente, né Pode ser que, ah, não gosto do cabelo, não quero que ele vá Pode ser que tenha outra pessoa que você goste também no evento Beleza? Bom, outra coisa que eu queria também falar, galera É que a gente conseguiu chegar à meta de 200 mil inscritos, pessoal É, sim, eu já sei, a galera me cobra de fazer especial E sim, eu já estou programando um especial Mas eu quero fazer um mega especial Sério, eu quero fazer um especial que, tipo Vai ser o especial, tá ligado? Eu quero ser um bagulho bem louco É, eu não sei como é que eu vou fazer ainda Eu vou ter as ideias aí, aí mais pra frente eu vou falando pra vocês Como é que vai funcionar Mas vai demorar um pouquinho ainda Vai demorar mais ou menos um mês, assim Pra ser feito Mas o especial vai ficar bem legal Vocês vão gostar E eu tô com uma novas Umas coisas bem loucas aí pro canal, beleza, pessoal? Bom, galera, antes de acabar o vídeo Eu quero avisar vocês que caso você não saiba É... Eu, Amaleno e Spock Eu, autêntico, a gente criou Uma loja virtual Que é loja de camisetas E a gente deu o nome de Camusetas Caso você não conhece a loja Vai estar o link na descrição É uma loja que a gente vende camisetas, né As nossas estampas E também vende estampas Vamos dizer que personalizadas Como, por exemplo, a gente tem de League of Legends Tem de Dota Tem de Crossfire Tem de... Tem muitos jogos lá que você pode conferir E tem, tipo, muitas estampas mesmo Acho que tem mais de 200 estampas Então vocês podem escolher uma estampa que agrada a vocês E, lógico que Lembrando que toda sexta Tem promoção na loja E tem estampa nova Então é o seguinte Como é que funciona? A galera me pergunta bastante É o seguinte Toda sexta-feira lança estampa nova E essas estampas novas Elas chegam com promoções Então fica ligado Toda sexta-feira Que você pode ver uma camiseta nova E ela tá com promoção, né, galera Então fica aí a dica É uma... A gente tá botando mó fé Que dê tudo certo, né Porque a gente também Demorou pra fazer a loja É bem complicado de fazer a loja Mas tá aí pra vocês Vocês podem ver Ficou bem legal mesmo O que que eu... Eu ia falar mais alguma coisa Mas eu esqueci Eu tô indo pra trás Tipo, a feita aqui Lembrando, pessoal Que caso você queira me seguir no Twitter Você pode me seguir Aqui, ó Oi Eu tô girando aqui Eu tô desse lado aqui Porque a luz tá batendo na minha cara E... E, né É pra ficar mais bonitinho, né Ali eu tô, ó Vocês tão vendo em fundo Ali eu tô vendo o Twitter Twitter Então, é isso, pessoal Acho que o vídeo vai ficar por aqui É mais um vídeo pra falar notícias Hoje ia ter vídeo, né Da Hora da Ciência Só que eu não consegui... Na Hora da Ciência, não Da Hora do Simpsons, Springcraft Só que eu não consegui soltar Por um simples motivo Que a tela ficou preta Não sei se foi o YouTube Na verdade, não foi o YouTube Foi... Eu vi o vídeo Não foi o YouTube Foi o meu vídeo Mas, é isso, né Eu não deu Eu tive que renderizar de novo Eu não percebi Eu acho que ficou dois minutos de tela preta Então, eu não percebi na hora que eu assisti o vídeo É, então É isso É, vai ter que ser Esse vídeo provavelmente vai ser amanhã postado Então, fica aí Amanhã tem vídeo Da Hora dos Simpsons Lembrando que esse vídeo tá Legal Cada coisa que a gente faz, galera Vai ser muito legal Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Ou, caso você queira falar Ideias, por favor Mande ideias Do que vocês querem assistir no canal Que eu vou com certeza ver É isso, galera Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus Tchau Tchau Nossa, deu pra... Eu acho que tem a lente Tchau Tchau, pessoal Fui